Música Presidenta Dilma Rousseff entrega a prêmio Anísio Teixeira pesquisadores que contribuíram para educação e ciência no Brasil A CAPES comemora 60 anos com concessão de mais de 60 mil bolsas de estudo por ano para a formação de professores brasileiros Mais de 50 mil mestres e doutores se formaram só no ano de 2009 E veja também Anvisa abre consulta pública para regulamentar o funcionamento dos serviços de endoscopia no país Aparelhos de endoscopia podem ser inadequadamente desinfectados levar a infecções, particularmente infecções que podem ser graves ao longo do tempo Balanço da Operação Sentinela mostra que nos primeiros 30 dias foram apreendidas mais de 10 toneladas de maconha e cocaína nas fronteiras do Brasil Para combater o tráfico de drogas, o Brasil trabalha em parceria com países vizinhos como Paraguai e Peru O NBR Notícias começa agora Boa noite Olá, boa noite O balanço do primeiro mês da Operação Sentinela do Governo Federal de combate ao crime nas fronteiras brasileiras Mostra que a fiscalização ostensiva aliada a ações de inteligência e a integração com outros países é capaz de coibir o tráfico de drogas e armas e o contrabando de produtos Veja na matéria de Priscila Machado No primeiro mês da Operação Sentinela como parte do Plano Estratégico de Fronteiras foram apreendidas mais de 10 toneladas de maconha aumento de 64% com relação a janeiro a maio de 2011 Mais de 500 quilos de cocaína foram apreendidos cerca de 200 vezes o mesmo valor apreendido em junho de 2010 Mais de 280 mil aparelhos eletrônicos e 360 mil pacotes de cigarros contrabandeados foram apreendidos Além disso, 550 pessoas foram presas em flagrante e 40 armas apreendidas Números que em um mês representam quase o total dos 5 primeiros meses deste ano quando 530 pessoas foram presas e 46 armas apreendidas Agora nós temos uma divisão de tarefas, uma integração que nós não tínhamos antes e o resultado aparece, ou seja, nós temos uma elevação do número de apreensões nós temos uma elevação do número de abordagens portanto, uma situação em 30 dias bastante exitosa Para combater o tráfico de drogas, o Brasil trabalha em parceria com países vizinhos como Paraguai e Peru, para erradicar plantações 900 hectares de coca e 600 de maconha estão sendo destruídos pela Polícia Federal A ideia é não só prender na fronteira, mas a ideia é erradicar plantações de cocaína plantações de maconha que estão em outros países e nós tivemos muita eficiência nesse período ao erradicarmos plantação de coca no Peru ao erradicarmos plantação de maconha no Paraguai e a ideia é aprofundar essa relação com os países vizinhos A Operação Sentinela é coordenada pelo Ministério da Justiça com atuação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional O plano estratégico de fronteiras foi lançado pela presidenta Dilma Rousseff e pelos ministros da Justiça e da Defesa E diminuiu a criminalidade no entorno do Distrito Federal As tropas da Força Nacional vêm operando na região a pedido do governo de Goiás e não há prazo para sair da região Desde o início da operação, há dois meses, foram apreendidos 132 gramas de crack, 265 gramas de cocaína e 1,5 kg de maconha Durante a fiscalização, 45 pessoas foram presas em flagrante Em dinheiro ligado ao crime, foram quase 35 mil reais A polícia localizou 115 máquinas caça-níqueis Ao todo, 12 mil pessoas e 1.256 carros foram revistados e abordados 6 foragidos foram recapturados e 6 mandatos judiciais cumpridos A primeira intervenção foi bastante positiva E agora nós temos que dialogar com o setor de segurança pública do estado de Goiás Para que nós possamos chegar a um resultado ainda melhor no enfrentamento da criminalidade A Força Nacional está em operação em Águas Lindas, Novo Gama, Lusiana, Valparaíso e Cidade Ocidental Hoje e amanhã, gestoras estaduais e municipais estão reunidas para discutir O Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres Criado em 2007, o pacto foi lançado como parte da agenda social do governo E tem como missão implementar as políticas públicas integradas em todo o território nacional A diretora da Subsecretaria Nacional de Enfrentamento de Violência contra a Mulher Dá uma entrevista ao vivo ao repórter Adilson Mastellari Boa noite Adilson Boa noite Débora A novidade é que agora os 27 estados estão inseridos nesse pacto O último a entrar foi o Rio Grande do Sul E para saber mais sobre isso, eu converso agora com a Anny Cruz Que é diretora da Subsecretaria Nacional de Enfrentamento de Violência contra a Mulher Bom, agora todos integrados ao pacto Todos os estados Até maio deste ano nós estávamos com as 26 unidades da federação E o Rio Grande do Sul então foi o último a aderir ao pacto Que o pacto ele é um acordo de cooperação entre o governo federal, os governos estaduais e os municípios A reunião que vem ocorrendo nesses dois dias, ela não inclui gestores municipais, não é? Não, porque justamente como eu disse, nós estamos reunindo com o pacto no âmbito federal, estadual e municipal Mas a gestão propriamente dita do pacto, ela é feita pelos governos estaduais Que lá no estado é que chamam os governos municipais para discutir as ações pelo enfrentamento à violência contra as mulheres Que políticas públicas vêm sendo manifestadas aí pelo pacto desde a sua criação? Olha, o pacto ele traz como objetivo fundamental o enfrentamento à violência contra as mulheres no país O Brasil, ele infelizmente também está nos quadros de índice de violência contra as mulheres E esses índices são muito dolorosos para a gente enquanto gestor público Saber que nós precisamos ainda fazer muitas ações E por isso que o pacto vem, porque ele traz uma política que é federativa Ele reúne com os governos estaduais Porque a segurança pública, ela é uma responsabilidade dos governos estaduais Assim como a área da assistência e da prevenção, ficam com os municípios Portanto, quando a gente fala que ele é federativo Ele trabalha com esta dimensão de que o governo do estado tem as suas ações e as suas responsabilidades E o governo municipal também Porque nós do governo federal, nós articulamos a política no seu âmbito de caráter nacional E principalmente pelo enfrentamento à violência contra as mulheres Na implementação da lei Maria da Penha, que ela é um marco no Brasil a partir de 2006 E que esse ano completa cinco anos e para nós é fundamental que os governos estaduais Os municipais, juntamente com a Secretaria de Política para as Mulheres Da Presidência da República, implementem essas ações O eixo fundamental, que nós poderíamos dizer assim, que é onde está o grande volume De projetos que os governos têm enviado para nós É o eixo que dá conta da ampliação da rede de atendimento às mulheres E a implementação da própria lei Maria da Penha Desde que o pacto foi criado em 2007, houve avanços? Houve avanços. Hoje com essa reunião das 26 unidades da federação Só faltou efetivamente a confirmação do estado do Paraná Que não tem um organismo de política para as mulheres em âmbito estadual E o avanço, e que é uma novidade que nós poderíamos dizer assim Para aqueles setores da sociedade civil e dos próprios governos mesmo Que quiserem buscar informações, nós podemos dizer com toda a certeza Os organismos de política para as mulheres nos estados Elas detêm informações sobre o índice de violência contra as mulheres nos seus estados Isto para nós é um grande avanço porque, como a gente ainda não tem Um sistema nacional de informação que agregue especificamente os dados Sobre a violência contra as mulheres Essas mulheres nos estados, nos governos estaduais Elas são fonte primária de informação E hoje nós vimos que elas estão capacitadas realmente para gestar essa política E dar essa informação para o país inteiro Então isso é uma grande novidade Muito obrigado pelas suas informações Voltamos ao estúdio, Débora O governo pretende aplicar 1 bilhão e 300 milhões de reais Em programas sociais e ambientais ligados à usina hidrelétrica Santo Antônio em Rondônia Foi o que disse hoje a presidenta Dilma Rousseff no programa Café com a Presidenta A usina de Santo Antônio, quando ficar pronta Vai produzir energia para milhões de pessoas Quando uma obra desse tamanho é feita A economia toda se movimenta naquela região Indústrias se instalam, empregos são criados O comércio cresce, aparecem novas oportunidades Uma coisa vai puxando a outra E quando a obra estiver pronta O estado de Rondônia e o município de Porto Velho Vão aumentar sua regadação Por causa do pagamento dos royalties pelo uso da água Poderão com isso fazer mais investimentos Investimentos em benefício da população Ampliando, por exemplo, os serviços de saúde A oferta de educação de qualidade Além disso, há investimentos em programas ambientais e sociais Da ordem de 1 bilhão e mais de 300 milhões de reais Que estão associados diretamente à construção da usina de Santo Antônio A usina de Santo Antônio começou a ser construída em setembro de 2008 E deve entrar em funcionamento em dezembro deste ano No programa, a presidenta Dilma também destacou Que quase 90% da energia elétrica gerada no Brasil Vem de fontes não poluentes Ainda durante o programa, a presidenta Dilma destacou A importância da inauguração do teleférico no Complexo do Alemão Que vai melhorar a vida de 85 mil moradores da região O Complexo do Alemão tem tudo para se transformar em um ponto turístico Mas para isso, além dos investimentos do PAC Outra ação decisiva, também realizada em parceria com o município e o estado Vem sendo a pacificação do Complexo do Alemão Em novembro do ano passado, teve início a ocupação da região Para expulsar os traficantes de lá No meu governo, mantivemos e reforçamos a presença do exército Em o apoio às forças de segurança civis e militares do estado Melhoramos a vida das pessoas e criamos um ambiente de segurança Para as famílias poderem criar seus filhos E hoje a presidenta Dilma Rousseff entregou no Palácio do Planalto O prêmio Anísio Teixeira a pesquisadores e professores Que prestaram relevante contribuição para o crescimento da educação no Brasil A premiação faz parte da comemoração dos 60 anos da CAPES A coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior do Ministério da Educação Eles são pesquisadores e professores Que contribuíram para o crescimento da educação e ciência no Brasil Em especial para o desenvolvimento da pesquisa de pós-graduação O prêmio concedido a cada 5 anos tem por nome o de Anísio Teixeira Patrono da educação brasileira Ele também foi o primeiro coordenador da CAPES A coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior De acordo com a presidenta Dilma Rousseff O processo de construção do desenvolvimento no Brasil Passa pela formação de jovens preparados para o desafio do conhecimento Ela falou da necessidade de valorização Desde a creche até a pós-graduação A valorização da educação é de extrema importância para o nosso país E para que ele aproveite todas as oportunidades Que sem dúvida se abram para nós E a CAPES, sem sombra de qualquer dúvida Tem contribuído para esse objetivo Em sua missão de expandir e consolidar A pós-graduação no Brasil Segundo a presidenta O governo se compromete com que mais da metade do país Tenha em seu município uma escola técnica até 2014 Nós recentemente lançamos um programa Que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego É um programa basicamente Que dá ênfase à educação técnica Da forma mais abrangente possível Fará da educação técnica Uma complementação do ensino básico Para tornar o ensino básico, de fato Um momento na formação Do jovem brasileiro e da jovem brasileira E ao mesmo tempo Dá conta também da necessidade De formação profissional no país E só no ano passado foram concedidas 116 mil bolsas de pós-graduação A CAPES contribui para a formação de profissionais Avalia cursos de mestrado e doutorado Oferece acesso à divulgação científica E promove cooperação científica nacional e internacional Até o fim deste ano cerca de 30 mil professores devem ser capacitados Em seis décadas a CAPES vem contribuindo na formação de mestres e doutores A elite de pesquisadores e cientistas brasileiros Só no ano passado concedeu 116 mil bolsas de pós-graduação E em 2009 formou mais de 50 mil mestres e doutores Entre 2007 e 2009 O Brasil ampliou em 56% O número de artigos em publicações científicas No mesmo período Formou mais de 139 mil mestres e doutores O que fez o Brasil passar da 15ª Para a 13ª posição No ranking das nações com maior volume de produção acadêmica Desde os anos 80 Que o Brasil cada ano bate o seu próprio recorde Avançando cinco vezes mais rápido do que a média do mundo Na produção de conhecimentos novos Vale dizer Produção de artigos originais Nas melhores revistas do mundo Isto não ocorreu com muitos países A tendência é continuar crescendo Porque o grosso da produção científica brasileira Está centrada na pós-graduação Como a pós-graduação tem um crescimento de 7 a 10% ao ano Isso é de esperar que essa progressão continue Além de formar a mão de obra responsável pela produção científica nacional Desde 2007 A CAPES passou a atuar na formação inicial e continuada de professores da educação básica Nos últimos quatro anos Foram investidos 120 milhões de reais nessa iniciativa Que para o ministro da educação Vai promover o resgate dos professores brasileiros nesta década Quando nós iniciamos as bolsas de iniciação à docência Nós imaginávamos que aquilo seria um programa piloto Com poucos bolsistas E a verdade é que nós atingimos a marca de 20 mil bolsistas Muito rapidamente Fecharemos o ano de 2011 com 30 mil bolsistas E uma curiosidade A CAPES conta com a maior biblioteca virtual de informação científica do país Um portal de periódicos com 29 mil títulos em todas as áreas do conhecimento Só no primeiro semestre deste ano Já teve mais de 67 milhões de acessos Os detalhes estão no site da CAPES A licitação do projeto do trem de alta velocidade Que vai ligar Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas Vai ser dividida em duas etapas A decisão da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT Foi anunciada hoje após nenhuma empresa enviar proposta para participar do processo O modelo do jeito que ele estava Ele exigia uma aliança de um detentor de tecnologia Um operador de serviço de trem de alta velocidade E um construtor de obra civil Como isso não foi possível Nós estamos dividindo o processo em duas etapas Na primeira etapa nós vamos buscar esse operador Esse detentor de tecnologia Que são várias empresas que poderiam participar Nós vamos conceder a operação, a tecnologia e a manutenção do sistema E esse concessionário vai ter que nos dizer qual é a infraestrutura que ele precisa Segundo o diretor-geral da agência Com o novo modelo mais empresas podem se habilitar Ele afirmou também que a nova decisão não deve gerar atrasos no cronograma das obras A ministra Ideli Salvat das relações institucionais afirmou agora há pouco que a equipe econômica deve anunciar ainda esta semana um conjunto de medidas tributárias e não mais cambiais para conter a queda do dólar que atingiu recentemente o menor nível em 12 anos frente ao real A estratégia foi fechada logo depois da reunião de coordenação política no fim da manhã de hoje no Palácio do Planalto Na ocasião a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei da empresa individual que prevê o aperfeiçoamento do simples e também do MEI, o microempreendedor individual A lei permite a possibilidade de abrir negócios individuais com capital mínimo de R$ 54.500 e sem comprometer os bens individuais do empresário com dívidas da empresa Para regulamentar o funcionamento dos serviços de endoscopia no país, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária abriu uma consulta pública Com isso, a Anvisa quer garantir a segurança dos pacientes e controlar os riscos do exame Entenda quem pode participar dessa consulta pública, como fazer e o que está sendo discutido na reportagem de Carla Vatier Nesta clínica são realizadas em média 300 endoscopias por mês O equipamento permite ao médico avaliar a causa de dores abdominais, náuseas, vômitos e dificuldades de engolir Além de coletar material ou mesmo realizar pequenas cirurgias É utilizado um tubo fino e flexível que possui uma câmera, possibilitando uma visão clara do tubo digestivo Hoje se faz procedimentos endoscópicos cada vez melhores, com equipamentos mais novos Desde a boca até a região distal do intestino Onde se pode fazer tanto diagnósticos como tratamento de patologias no tubo digestivo de uma maneira geral Há um mês, Dona Marli fez o exame Eu senti nazia, dor de estômago e assim, peso no estômago É através desse sintoma que eu tive que fazer a endoscopia Para diagnosticar o que está acontecendo no estômago O aparelho também é utilizado para examinar outros órgãos como os genitais, pulmões, ouvido, nariz e garganta Para garantir a segurança dos pacientes que realizam esse tipo de exame A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quer unificar as normas existentes em um único documento E para isso, abrir uma consulta pública O texto já foi discutido com representantes de sociedades médicas e de enfermagem E define, por exemplo, como deve ser o procedimento de limpeza dos instrumentos usados Segundo o especialista, nem todas as clínicas que fazem esse exame seguem as medidas de limpeza Que vão desde a lavagem do endoscópio com água e sabão, uso de um produto saneante Até a secagem com ar comprimido Rotina que leva pelo menos 50 minutos Quando a desinfecção não é feita de forma adequada O paciente fica exposto a uma série de doenças Os aparelhos de endoscopia podem, inadequadamente desinfectados, levar a infecções E particularmente infecções que podem ser graves ao longo do tempo Hepatite B, hepatite C Então os aparelhos têm que ser adequadamente desinfectados, lavados, desinfectados E armazenados para que isso não ocorra a possibilidade de transmissão de doenças para outros pacientes A proposta da Anvisa prevê ainda a capacitação permanente dos profissionais que atuam na área A consulta pública fica aberta até o dia 29 de agosto A gente vai compilar todas as contribuições até o prazo que termina a consulta após 60 dias Após esse período a gente vai encaminhar a nova proposta para a diretoria colegiada da Anvisa Então a gente espera que esse processo seja finalizado até o final do ano Para participar da consulta pública basta enviar as sugestões por e-mail no endereço que está na sua tela Ou então mandar por fax Ministros da Saúde dos BRICS, grupo formado por Brasil, África do Sul, China, Índia e Rússia Discutem essa semana a ampliação do acesso a medicamentos Por telefone de Pequim, o ministro Alexandre Padilha detalhou o encontro Essa foi uma reunião importante porque promoveu uma articulação destes países E juntos representam metade da população do mundo inteiro No sentido de termos uma ação para reduzir o custo e o preço dos medicamentos Permitindo a ampliação do acesso a medicamentos em todo o mundo Dos nossos sistemas nacionais de saúde Para que a gente possa ampliar o acesso à população Quando se junta esses países E tem metade da população do planeta Tem uma indústria farmacêutica importante como a Índia, a China A indústria farmacêutica do Brasil voltou a crescer A da Rússia também E quando assumimos uma ação articulada Junta a Organização Mundial de Saúde e a indústria farmacêutica internacional Em sentido de reduzir preços Isso pode ter um impacto muito positivo para a população brasileira Além dessas propostas gerais Nós levamos uma proposta específica que foi incorporada pelo grupo Que é termos uma rede de indústria Institutos de pesquisa, laboratórios dos nossos cinco países Que cooperem entre si Montem esse chamado banco de preços Montem um banco de registros e patentes Para que você tenha, a partir dessa rede Possibilidade de parcerias público-privadas Parcerias para produzir no Brasil Medicamentos que o Brasil ainda não produz E que a Índia já tem tecnologia E a China já tem tecnologia Para produzir esse medicamento Parceria com as nossas agências reguladoras São as agências que registram os medicamentos No caso a Anvisa do Brasil As agências da China Elas fazem inspeção de fábricas Elas que fazem o registro de novos medicamentos Isso pode ajudar a reduzir o preço dos medicamentos Um exemplo Nesse primeiro semestre do ano Nós aumentamos em 73% O registro de medicamentos genéricos no Brasil Comparado com seis meses, 2010 Isso traz para o mercado brasileiro Medicamentos com boa qualidade Mas mais barato Chega a ser 25%, 30% mais barato Que os medicamentos não genéricos Após as discussões de hoje Os participantes divulgaram a declaração de Pequim A publicação sugere que os cinco países Criam um mecanismo de diálogo De longo prazo entre os ministros E os representantes permanentes Na Organização Mundial da Saúde Também foram confirmadas no documento As áreas prioritárias para a cooperação Conforme o texto Os membros dos BRICS Devem impulsionar a transferência tecnológica E elevar a capacidade de inovação Para satisfazer melhor A demanda da saúde pública E nós voltamos ao Palácio do Planalto Com o repórter Adilson Mastelari Com uma última informação Adilson, a presidenta Dilma Confirmou o nome do novo ministro dos transportes? Oi Débora, confirmou sim A nota diz literalmente o seguinte O ministro interino dos transportes Paulo Sérgio Passos Foi convidado nesta segunda-feira Pela presidenta Dilma Rousseff A assumir a titularidade da pasta O convite foi aceito E Paulo Passos Ele estava como secretário executivo do ministério Ele assume definitivamente a pasta dos transportes Depois que o senador Bairro Maggio de Mato Grosso Recusou o convite da presidenta Dilma No governo Lula Passos substituiu agora Ex-ministro Alfredo Nascimento No período de 2006 Até março de Abril de 2006 A março de 2007 Paulo Sérgio Passos Paulo Sérgio Passos é formado em economia Pela Universidade Federal da Bahia E está aqui em Brasília desde 1970 A data da posse de Paulo Sérgio Passos ainda não foi marcada Débora E esta edição fica por aqui Outras informações a qualquer momento em nossa programação Uma boa noite para você A edição de hoje com todas as reportagens está na internet Uma boa noite para você e até amanhã Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho